Agora há pouco foi divulgado na internet, isso na página do PT, o pronunciamento que Dilma chegou a anunciar que faria em rede nacional de televisão. A presidente desistiu de fazer esse pronunciamento no final da tarde. No pronunciamento, Dilma voltou a atacar duramente os defensores do impeachment. Chamou-os de golpistas e de traidores e disse que o seu afastamento, o afastamento dela, representaria uma ruptura institucional do país. A presidente voltou a dizer que é inocente. Não há razão para o pedido de impeachment contra mim. Acusam-me sem nenhuma base legal. Não cometi crime de responsabilidade. Não há contra mim qualquer denúncia de corrupção ou desvio de dinheiro público. Jamais impedir investigação contra quem quer que fosse. Meu nome não está em nenhuma lista de propina. Tampouco, só suspeita de qualquer delito contra o bem comum. A denúncia contra mim, em análise no Congresso Nacional, não passa de uma fraude. A maior fraude jurídica e política da história de nosso país. Sem ela, o impeachment sequer seria votado. O Brasil e a democracia não merecem tamanha farsa. A gente vai de volta à Brasília agora com a repórter Geisa Duarte. Geisa, boa noite. Eu ouvi a presidente falar isso durante a semana várias vezes. Não vi nenhuma palavra excepcionalmente nova. Agora, marcar o pronunciamento que ela tinha marcado para fazer em rede nacional de rádio e televisão era arriscado do ponto de vista político. Era desmarcá-lo, então? William, boa noite a você e a todos que nos assistem. O governo disse oficialmente que essa decisão de colocar o pronunciamento nas redes sociais, na internet e não em rede nacional de rádio e TV, foi uma escolha mais adequada para o momento. Mas esse recurso sinaliza que o governo preferiu não enfrentar as manifestações que estavam previstas e nem as ações judiciais de partidos políticos. Durante todo o dia, a presidente Dilma Rousseff tentou sinalizar que está tranquila e confiante de que tem os votos necessários para barrar o impeachment. Bem cedo, ela saiu para andar de bicicleta lá perto do Palácio da Alvorada, como faz quase todos os dias. E depois, seguiu para uma agenda no Palácio do Planalto, basicamente de encontros de apoio e de solidariedade. Recebeu, por exemplo, o secretário-geral da OEA, a Ordem dos Estados, a Organização dos Estados Americanos, Luiz Almagro. que diz que falta uma acusação clara contra a presidente. Já o vice-presidente Michel Temer passou uma parte do dia aqui em Brasília, recebeu um grupo de deputados que apoiam o impeachment e viajou para São Paulo no fim da tarde. Deve continuar lá na capital paulista durante todo o fim de semana. William. Obrigado, Geisa. Boa noite para você em Brasília.